Música O portal AgroLink está presente na cobertura da 18ª Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E todos os dias o movimento é assim ó, muita gente chegando. Nesses cinco dias de feira, a expectativa é que passem por aqui cerca de 250 mil pessoas. Só nos dois primeiros dias de feira, essa marca já foi superada, já superou a marca dos outros anos. Foi 13 vezes maior, inclusive, do que os outros anos. E todo esse público que vem aqui, vem motivado por uma safra recorde no Rio Grande do Sul. Os números divulgados pela Emater nesta terça-feira, dão conta de que vai ser uma das maiores safras da história. Com mais de 30 milhões de toneladas colhidas entre todos os grãos de verão. E claro, esse público vem atrás de bons negócios, de informações sobre máquinas, sementes e defensivos agrícolas. Em máquinas, por exemplo, e somando todos os outros negócios, o volume deve passar de 1 bilhão de reais. Então, se você quer ter todas essas informações e saber um pouco mais sobre a feira, fique ligado no nosso site, agrolink.com.br, na nossa fanpage no Facebook e no nosso canal no YouTube.